É isso aí galera, sete grão ao vivo, gravando tudo velho Xandomix, canta com o tigrão pra dançar forró, tem que ser assim ó, chama o salmoneiro, Xandomix! Vai tiazinha, quebra tudo pro papai, vai tiazinha, quebra tudo pro papai, vem! Vai tiazinha, quebra tudo pro papai, vai tiazinha, salmoneiro na freta, capricha, vai! Eita! Tá com o porrozeto aqui na sua cor, ó, vem assim ó! Eu digo vai tiazinha, quebra tudo pro papai, vai tiazinha, quebra tudo pro papai, vem! Vai tiazinha, quebra tudo pro papai, vai tiazinha, quebra tudo pro papai, vai tiazinha, quebra tudo, quebra tudo e vem nessa forró! Sol arrochando o nó, sol arrochando o nó, no salão nó não fica só, é pra dançar forró! Eu digo vai tiazinha, quebra tudo pro papai, vai tiazinha, quebra tudo pro papai, vem! Vai tiazinha, quebra tudo pro papai, vai tiazinha! E vem dançar forró, dançar o forrózão Forrózão animado, tem que ser velho tigrão Eu digo, vai, tiazinha, quebra tudo pro papai Vai, tiazinha, quebra tudo pro papai Vem, vai, tiazinha, quebra tudo pro papai Meu amigo João Lopes do Cinto Carneiro Gordo Logo logo, vamos dar por lá, menino Fazendo forró com o cara o baixo do chuseco Arriba, menino Eu digo, um Alô, pelo segundo Mais um cedentor do tigrão 2019, aí, ó Rocha, é velho tigre ao vivo Xandobix Vem, 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 vem Você quer forró, de cabra macho Lembro quando você dizia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar, porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais suportando Você é velho tigra ao vivo pra dançar, papai É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, a sua boca Até que suportei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, a sua boca Até que suportei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante Sete grão, menino Perdendo, perdendo o medo Perdendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais suportando Eita, porrozinho Eita, porrozinho Xentou, mix É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, a sua boca Até que suportei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, a sua boca Até que suportei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante Olha, agora, suba o nome Vamos embora Bota pra descer Meu amigo web da rádio Web Matos de Paraisó Pra quem abraça pro rei Toca aí, toca aí Toca aí, toca aí Segura de porró, menino Se é pra dançar, papai Sete grãos Eita, negócio bom Casa, briga, boa Ri, adora Passa raiva Nunca ri Eu queria te entender na boa Mas o que quer e o que não quer de mim Até é assunto nada a ver Você quer me provocar É me fazer pirraça de graça Eu não sou de retogar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentir na pele o que é que passa Raiva Rodar o meu troco na cama de pirraça Quando você virar um olho eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça Do rumo do seu quarto hoje Rancadeira Quando você virar um olho eu vou parar Só pra castigar Meu amigo Neu do Cedês É pra você, meu irmão Tamo junto Bota pra voer Que é velho tigrão Rio aí, ó Casa, briga, boa Ri, adora Passa raiva Nunca ri Eu queria te entender Na boa Mas o que quer e o que não quer Naldir É assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer pirraça de graça Eu não sou de retogar Mas eu vou descontar Puxa o fone, seu fone, deixa eu vir Hoje Você vai sentir na pele o que é que é passar raiva Rodar o meu troco na cama de pirraça Quando você virar um olho eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu pato hoje Cadeira Quando você virar um olho eu vou parar Só pra castigar Abraço a galerinha do sossego né Porro porrozeiro daquela região Logo logo tem tigrão chegando por aí menino Soltando o grito pra rapaziada dançar Chama meu porrozeiro Eu quero dançar forró sete grão ao vivo menino Já tô gravando tudo Esse parceiro bom Alô você quer dançar forró caça onde tem tigrão menino Vem Tô há mais de duas horas Ensaiando uma recaída Número já tá na tela É só apertar Vem de que liga E vê Uma dose pra mudar minha vida A melhor que você tem E vê Se com inspiração E onde para ela vem Um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim Importante é que eu vi Você me chama de Naldinho Atende aí O Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim Importante é que eu vi Você me chama de Benzinho Tô há mais de duas horas Ensaiando uma recaída Número já tá na tela É só apertar Vem de que liga E vê Uma dose pra mudar minha vida A melhor que você tem E vê Se com inspiração E onde para ela vem Um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim Importante é que eu vi Você me chama de Benzinho Atende aí Atende aí O Zé da Recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim Importante é que eu vi Você me chama de Benzinho Porrozão de Cabra Marche A coxa Chegando mais um menino Essa aqui vai especialmente Neto Produções Empresário forte de todo o Brasil Bonetão Quebra-se no menino Chantou mix gravações E no começo era diferente Nunca faltava Muita tempo pra gente Hoje você não faz conta Do velho tigre aqui Antigamente você me procurava Mas vi que aquele amor Era só fachada Você me usava pra sentir prazer E eu só me enganava Você só quis fazer Sexo comigo E eu morrendo de amor Todo de iludido Você só quis fazer Sexo comigo Eu misturei amor com prazer Fiquei no prejuízo Lembro que no começo era diferente Nunca faltava Muita tempo pra gente Hoje você não faz conta Hoje você não faz conta Do naldinho aqui Antigamente você me procurava Mas vi que aquele amor Era só fachada Você me usava pra sentir prazer E eu só me enganava Você só quis fazer Sexo comigo E eu morrendo de amor Todo de iludido Você só quis fazer Sexo comigo Eu misturei amor com prazer Fiquei no prejuízo Você é velho tigre É tigrão Porro a onda do herão Vem Brasil, meu menino Você quer porró? Xando Mix Eita, porrózão, menino É tigrão, pai Vem, vem Essa é a cesta Mais estranha da minha vida Já passou das oito Eu não tô quem de vida Eu larguei meu celular Pro passado não me achar Da balada, tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de pensar No coração pendurei uma plaquinha E dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Quem tem o amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Quem tem o amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Eu beijaria mesmo a boca Todo dia Essa é a cesta Mais estranha da minha vida Já passou das oito Eu não Vai, seu foneiro Eu larguei meu celular Pro passado não me achar Da balada, tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de pensar No coração pendurei uma plaquinha E dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Quem tem o amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Quem tem o amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Eu beijaria mesmo a boca Todo dia Calça apertada, bota longa A camisa da Radar Meu chapéu americano Meu cavalo mangalado Caminhonete rebaixada O som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos vaqueiros Que gostam de vaquejada Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esqueça que sou casado Se você se apaixonar Eu vou gritar Obrigado! Obrigado! É que nós é vaqueiro A pegada é mais quente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é vaqueiro A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Calça apertada, bota longa A camisa da Radar Meu chapéu americano Meu cavalo mangalado Caminhonete rebaixada O som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos vaqueiros Que gostam de vaquejada Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esqueça que sou casado Se você se apaixonar Eu vou gritar Obrigado! É que nós é vaqueiro A pegada é mais quente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar É tigrão, malvivo, menino Calma, saboneira Meu amigo Claudino Claudino, galera Meu amigo Tiago Toda moçada de Ribeirão Preto, São Paulo Nossa! Calma, bom ser vaqueiro bom Arrocha Arrocha Céu vive se mexendo Fazendo diferente Xandó Mix Gravações Essa aqui especialmente Meu amigo Valdeir Gil Alô, meu patrão Isso é pra você Meu Big R& Gravações Ali downloads Bom demais Xandó Mix I love you, I love you Eu amo você, meu amor I love you, I love you Apaixonado eu estou Canta aí, menino Amor não tem segredo, tem paixão Saudade e solidão Essa gostosa emoção Mexe com você, mexe com o coração Amor não tem segredo, tem paixão Amor não tem segredo, tem paixão Saudade e solidão Essa gostosa emoção Mexe com você, mexe com o coração Amor não tem segredo, tem paixão I love you, I love you Eu amo você, meu amor I love you, I love you Apaixonado eu estou I love you, I love you Eu amo você, meu amor I love you, I love you Apaixonado eu estou I love you, I love you Eu amo você, meu amor I love you, I love you Apaixonado eu estou Amor não tem segredo, tem paixão Saudade e solidão Saudade e solidão Essa gostosa emoção Mexe com você, mexe com o coração Amor não tem segredo, tem paixão Saudade e solidão Essa gostosa emoção Mexe com você, mexe com o coração I love you, I love you Eu amo você, meu amor I love you, I love you Apaixonado nós estamos Você é tigrão ao rio Olha o velho game Uh, bom demais, pelo senhor É velho tigrão ao rio Aquele jeitinho Eu não vi gravando tudo, não percebe? Faço qualidade, quer gravar, ficar bonitinho Daquele jeitinho Olha o velho xandone Alô galera, esse é tigrão Um abraço, meu amigo Tênis O paredão do Tênis Aldo Escola Pedro II, meu amigo Bada do BABJJ de São Paulo Mas ela veio me xingando, enchendo o saque Perguntando quem é essa piru aí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Então não é da sua conta O que que tá fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te pegar O nome dela é Tínipe Eu me encontrei lá na Tine Você não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Tínipe Eu me encontrei lá na Tine Mas ela faz umas paradas E eu não faço com você Bora meu amigo J.J. Tá aí O Zé Rô Acaba bom hein Deus me acabou que eu quero bem Ele pode mais Xandone Mas ela veio me xingando, enchendo o saque Perguntando quem é essa piru aí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Então não é da sua conta O que que tá fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Tínipe Eu me encontrei lá na Tine Você não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Tínipe Eu me encontrei lá na Tine Mas ela faz umas paradas E eu não faço com você Toca aí Galera do Paredão do Vênus Xandone que tá gravando Tignão Tignão Essa aqui especialmente Meu amigo Valdeir Gil Meu patrão Isso é pra você Meu Big RN Gravações Ali downloads Onde mais? Xandone Pix I love you I love you Eu amo você Meu amor I love you I love you Apaixonado Eu estou Canta aí menino I love you I love you Eu amo você Meu coração I love you I love you Eu amo você Meu amor I love you I love you Apaixonado Eu estou Eu amo você Meu amor I love you, I love you Apaixonado eu estou I love you, I love you Eu amo você, meu amor I love you, I love you Apaixonado eu estou Amor não tem segredo, tem paixão Saudade e solidão Essa gostosa emoção Mexe com você, mexe com o coração Amor não tem segredo, tem paixão Saudade e solidão Essa gostosa emoção Mexe com você, mexe com o coração I love you, I love you Eu amo você, meu amor I love you, I love you Apaixonado nós estamos Quase uma missão impossível Fazer amor com seus pais em casa Já pensou se rola um fly Tipo não ia sobrar nada Sua mãe, ela gosta muito de mim Seu pai virou meu parceiro de baralho Eles não sabem o tanto que a gente aprontou Naquele sofazinho Naquele sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse, nega Aquela nossa noite de amor Sendo que o combinado era assistir o filme No sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse, nega Naquela nossa noite de amor Sendo que o combinado era assistir o filme Ai, ai, ai Bota pra descer, menino Bora pisadinho, menino Xando, menino Quase uma missão impossível Fazer amor com seus pais em casa Já pensou se rola um fly Tipo não ia sobrar nada Sua mãe, ela gosta muito de mim Seu pai, virou meu parceiro de baralho Eles não sabem o tanto que a gente aprontou Naquele sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse, nega Aquela nossa noite de amor Sendo que o combinado era assistir o filme No sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse, nega Aquela nossa noite de amor Sendo que o combinado era assistir o filme Ai, ai, ai Vem, vem, menino Isso é pra dançar, papai Vem, vem, menino Tô pisadinha boa Essa aqui vai especialmente Ao meu heriador Tica do Zezé E a todos vocês aí de Guaranga, hein Alô Tica Xando, menino Hoje eu tô com medo Hoje eu tô com medo sim Porque passei a noite Pegando um guaxinim Hoje eu tô com medo Hoje eu tô com medo sim Passei a noite Triscando um guaxinim Num guaxinim Num guaxinim Porque passei a noite Eu e o Naldinho Xandão também Num guaxinim Num guaxinim Porque passei a noite Pegando um guaxinim Alô Tica do Zezé Libera no sonzão, hein, meu rei É nóis, hein Eita, céu do gás Obrigado, hein, céu Xandão sabe tudo É velho Tica do Rio Hoje eu tô com medo Hoje eu tô com medo sim Porque passei a noite Porque passei a noite Pensando no guaxinim Hoje eu tô com medo Hoje eu tô com medo sim Eu e o Naldinho Olhando o guaxinim Vai no guaxinim É guaxinim ou guaxinim? É? Pegando um guaxinim Eu escutei, foi guaxinim No guaxinim No guaxinim Porque passei a noite É velho tigre, menino O importante é o moído A diferença tá aqui no gogó Ai Uhul Eita, coisa boa Segura Vai Opa Essa aqui vai especialmente Meu amigo Cris me divulga, hein Esse se divulga É de verdade Fazer Ramona 55 São Paulo Pode aparecer Há muito tempo Que eu tô te olhando Eu preciso dançar com você O teu olhar já tava me chamando Chego até sem você perceber Você é a rosa mais linda E eu sou cristal Você dançando até era meu emocional Você com seu olho quase me deixa louco Já tô ficando apaixonado Mais que o normal Você Meio emocional O seu olho quase me deixa louco Quero o balanço dos cabelos Quero ser seu ritmo Você pra mim é tudo Seu lugar mais favorito Olha, parceiro, parceiro E bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho, de pouquinho Você é doçura É delicadeza Uma malícia aqui Não tem mais peça Olha, parceiro, parceiro Bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho, de pouquinho Você é doçura Um quebra-cabeça Pra te montar Sou eu que tenho a peça Abraço meu amigo Frank Silva Grande cantor em São Paulo Meu amigão Meu amigo Zé Costa Escapa bom aí, ó Abraço a todos, viu? Sete grão Há muito tempo que eu tô te olhando Eu preciso dançar com você O teu olhar já tava me chamando Vai, Zervoneiro, vai Chego até sem você perceber Você é a rosa marida e eu tô cristal Você com seu talento tô passando mal Você que se olha quase me deixa louco Já tô ficando apaixonado mais que o normal Você a danção da terra é meio emocional É velho tigra ao vivo na pancada Quero uma loucinha dos cabelos Quero sentir o ritmo Você pra mim é tudo O lugar mais favorito Olha, passinho, passinho Vem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho, de pouquinho Você é doçura Delicadeza Uma maliça e quina Passinho, passinho Vem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho, de pouquinho Você é doçura Quebra a cabeça Pra te montar Sou eu que tenho a peça Meu amigo é de Carlos Galerinha de Boranga, Ceará Meu amigo é de Carlos É nós, tamo junto, parceiro Xandor Mix Alô, minha galera apaixonada de Pedro Segundo Sete seguintes, vamos se apaixonar, bora Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando essa nada apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, meu paixão Sou todo seu Vou em busca dos meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Alô, meu amigo Joaquim Não é pra chorar Nada de tristeza Para aqueles Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Chama Puxa mais um menino Negócio aqui não para não Alô, RG RG para a opção de Pedro II Enfim, a todos A galera que chama nós aí, ó Xandou, milix Só pra dançar, vai Pois no porró Tava bagunça danada O seu fondeiro tocando Molim, molim Aquele canto Mancadinho, bora menino Quando dançando No salão do miudim Aquele canto Só ouviu o cochichado Era o santão Só dizendo assim Tu tá querendo, tá Tu tá gostando, tá Tu tá sachando, tá Tu quer o quê, hein? Tu quer o véi Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá Tu tá sachando, tá Tu tá querendo, tá Tu quer o véi Porque sabe que aqui tem, papai Jonas Lino Jonas Lino Naziel e Zé Olino Daniel, enfim Essa família Boa, esse caba bonha, ó Conta a galera do grupo aí, ó Família Lino, ó Obrigado por tudo, papai É nóis, hein Tamo junto e mexe lá Foi no porró Tava bagunça danada O seu fondeiro tocando Molim, molim Aquele canto Mancadinho, vem, vem Tudo dançando No salão, no meio Daquele jeito Eu só ouvi o cochichado E na balada O rei dizia assim Tu tá querendo, tá Tá sachando, tá Tu tá querendo Tu quer o véi Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá Tá sachando, tá Tu tá gostando, tá Tu quer o véi Quer, quer, quer Tu quer o véi Porque sabe que aqui tem Seu menino Agora diga que tem A nova onda do verão Corro de capa macho Venha, venha, seu menino Corro de capa macho Corro de capa macho Bora É lá no Chiquinho Pagaio Vem aqui Pelo telefone não dá Eu quero olhar dentro Seus olhos e me der Vai, seu menino Vai Vem aqui Não dá mais pra viver sem você Volta correndo depressa Vem me socorrer Pelo telefone não se beija Pelo telefone não se abraça E ter que terminar o amor assim É muito sem graça Esse amor já tá pra explodir Desliguei, vem Desliguei, vem O coração cansado de existir Desliguei, vem Desliguei, vem Esse amor já tá pra explodir Desliguei, vem Desliguei, vem O coração cansado de existir Desliguei, vem Desliguei, vem Oh, muito bom, muito bom Meu amigo Chagas Martins Uhul Chagas Produções É o nome dele Nasci e criado na goela da Ema Oh, moleque Diga aí, vai Vou sair do meu cunhado Vem aqui Pelo telefone não dá Eu quero olhar dentro Seus olhos e me declarar Vem aqui Não dá mais pra viver sem você Volta correndo depressa Vem me socorrer Desliguei, vem Pelo telefone não se beija Pelo telefone não se abraça E tem que terminar O amor assim É mundo sem graça Esse amor já tá pra explodir Desliguei, vem Desliguei, vem O coração cansado de existir Desliguei, vem Desliguei, vem Esse amor já tá pra explodir Desliguei, vem Desliguei, vem O coração cansado de existir Desliguei, vem Desliguei bem Sete grãos ao vivo, seu menino Delegado Rian tá aqui, ó Alô meu patrão Luiz Carlos Pessoal da Zóquia de Pedro II, galera, tá A mão rocha de piripiri Esse é meu patrão, a mão do Nancaline Aí, ó Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei O véi voltou, o véi voltou O véi voltou e tá no meio do salão O véi voltou, o véi voltou O véi voltou e não segura mais não O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado é gostosinho O pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado é gostosinho O pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei Vamos, sessão, vaneiro! Olha o Rian, libera o solzão Bota o botão do bicho no derradeiro Segura, tignão É pra dançar, papai Eu digo, olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei O véi voltou, o véi voltou O véi voltou e tá no meio do salão O véi voltou, o véi voltou O véi voltou e ninguém segura mais não O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado é gostosinho O pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado é gostosinho O pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei. Segura! Isso é que é forró, seu menino! Vai! Xando, Pimix! Olha a pisadinha do forró, sete gramas, menino! Poxa, sanfoneira! Enquanto os outros apostam, a gente ganha, enquanto os outros falam, a gente ama, na cama, não tem espaço pra maldade. O mundo tá querendo apostar, nós dois, e nossa mota cada vez mais forte, vamos calar a boca de quem duvidou, a gente junto tá dando uma sorte. Quem disse que a gente não dava certo, que nós dois não combinava, tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva. Quem disse que era só mais um lancinho, que a semana não passava, tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva. Quem torceu contra nós dois, tomou na cara. Cê é bondinho, mas cê é pra dançar, menino! E quando os outros falam, a gente ama, quando os outros falam, a gente ama, na cama, não tem espaço pra maldade. O mundo tá querendo apostar, nós dois, e o nosso amor tá cada vez mais forte, vamos calar a boca de quem duvidou, a gente junto tá dando uma sorte. Quem disse que a gente não dava certo, que o nosso ano combinava, tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva. Quem disse que era só mais um lancinho, que a semana não passava, tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva. Quem torceu contra nós dois, tomou na cara. Tchau!